Bora comigo conhecer a primeira plataforma centralizada de lançamento da blockchain Solana. Bem que professor, que conhecimento enriquece! Fala povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não, então compartilhe, deixe o teu like, comente e chega mais. Antes da gente poder começar a falar um pouco mais sobre a plataforma, as mídias sociais dela, eu quero aqui desejar sempre o melhor para vocês. Muito obrigado de verdade pelo apoio, pelos comentários, por estar se inscrevendo no canal, estávamos batendo aí praticamente 30 mil seguidores, canal cada dia melhor para vocês. Lembrando que eu tenho um grupo do Telegram Free aí na descrição, meu curso conhecimento enriquece, curso completasso de Web3 e também o sistema de assinatura. Então obrigado de verdade aqueles que vestem a camisa do professor na Web3. Solsex, bom nome, né? Exchange centralizada da rede Solana. Então a ideia aqui é negociar Solana, Bitcoin, Ethereum, SDT e as principais altcoins aqui diretamente na plataforma. Então de cara aqui já tem um videozão explicando mais sobre a Solsex, né? Achei bem interessante mesmo a parte de ter uma exchange centralizada para launch de projetos Solana. tem crescido muito, né? A rede tem evoluído muito, crescido demais, né? Então muito legal você ter uma plataforma que envolva tudo num único local, né? Num único local, né? Para você poder comprar, vender, ter segurança, acessibilidade, integração. Então a Web3, ela traz essas delicinhas para a gente, né? Essas facilidades que muitas vezes você precisa entrar em 5, 6 sites, Solsex, todo mundo acredita, todo mundo acha que falar de Web3 é tudo muito difícil. E na verdade não é, tá? É só você conseguir entender, estudar, ter conhecimento e é pra isso que eu tô aqui. Pra poder te ajudar, auxiliar você a evoluir. Pra você poder saber tudo que tá rolando na Solsex, eu já quero aqui indicar você seguir o Twitter, o famoso X, né? Aqui do Elon Musk, a galera aí já são mais de 11 mil seguidores. Todas as informações da Solsex aqui diretamente pra vocês. É um projeto bem bacana que, inclusive, senhoras e senhores, na Dexcreener, nós temos aqui o token deles, né? A Solsex barra Sol na Radian, né? Então a gente tem aí o token principal do projeto, tá? Que nesse momento tá indo muito bem. Desde o seu lançamento até nesse momento, olha só, o crescimento deste token. Ele chegou a bater mais de 27 mil por cento de crescimento. Nesse momento está com 9.800 por cento de crescimento. Tudo que envolve toda essa ideia das redes da Solana. A própria Solana evoluiu muito, né? Então, muito bom você ver um projeto desse, com esse desenvolvimento. Clicando aqui em CoinMarketCap, você consegue ter todas as informações do projeto do token, inclusive hoje com uma queda de 14,52 por cento. Por quê? Porque o Bitcoin caiu, pessoal. Então se o Bitcoin caiu, automaticamente todo o mercado vai junto. Só pra vocês terem uma noção, aumento de volume de 132 por cento nas últimas 24 horas, com mais de 1 milhão e 94 de volume, tá? 83 por cento, quase 84 por cento do volume total de Market Cap em circulação. E como vocês podem ver, tem um supply de 1 bilhão e um total diluído de 2 milhões e 31, tá? Mais uma vez falando, é rede Solana. Então você consegue ter hoje aí as exchanges descentralizadas com o seu token, que com certeza logo mais estará nas grandes exchanges centralizadas. Acredito muito que possa estar chegando nessas exchanges, principalmente no sentido de poder trabalhar com um token que esteja envolvido com a launch de projetos da Solana. Então, compre e venda a criptografia em minutos. Vamos dar uma clicadinha aqui. Ele vai mandar você diretamente, obviamente, pro próprio site, tá? A integração do site diretamente pra celulares, pra computador, né? Então você tem aqui a parte demo da plataforma, que já está em desenvolvimento. Aqui você consegue ter a compra e a venda. Nesse caso, ele tá mostrando aqui a rede Solana. Muito fácil, né, gente? Solsex, no caso, né? Que é o token aí com par de Solana. Então, assim, como qualquer outro exchange, compra e venda de uma forma bem tranquila, forma de limite, forma de mercado. Como ele fala, né? Faça o trade em qualquer lugar, celular, PC, tablet. E maximize aí os seus ganhos com uma plataforma de confiança, né? Então a target da plataforma é de 38 bilhões, 24 horas trading volume Solsex Exchange, mais de 350 aí, parte de listagens, né, que envolve criptografia. E mais de 120 milhões. Lembrando que isso é um target, né? Ou seja, eles querem chegar nesses números, tá? E aqui ele fala um pouco mais sobre a questão do portfólio, tá, pessoal? Então não somente a própria Solana, mas, por exemplo, a Weave, a Bonk, a Bonk, a Bonk, a Miu, que são projetos que eu já trouxe aqui no meu canal. Eu trago direto projetos que envolvem rede Solana. Vários memes saindo, inclusive, com inteligência artificial, RWA. Tá, então aqui, verificação de identidade, né? Então, deixa eu até colocar aqui pra vocês, pra eu poder entender, ó. Conclui o processo de verificação, financiar sua conta, adicione fundos. Então, diretamente, você pega a tua wallet, manda pra cá e comece a negociar. Olha que show de bola. Lembrando, pessoal, que a Solsex Pro não está liberada nesse momento, tá, pessoal? Então, ainda, clicando aqui, você fala assim, nossa, mas não tem como eu fazer nenhum trade ainda. Não, o projeto ainda está construindo a plataforma, o token dela está ativo nesse momento, está liberado. Como você pode ver aqui, tem todas as informações, mais uma vez, recomendando diretamente no Twitter. Tem a parte do Telegram também, tá, pessoal? Que, no caso, é a mídia mais hoje usada pra Web3. Então, aqui, interessante que vocês entrem pra saber mais a respeito, né? Falar mais aí sobre essa parte de segurança, integração. Olha, tá vendo, ó, as parcerias, né, com a BonkBot, né? As parcerias, ó, já tá na CoinGecko, tá na CoinMertCap. Ó, professor, mas eu consigo entrar em todos esses sites? Claro, pessoal, só clicar em entrar, você vai saber tudo a respeito dos projetos. Por isso que é interessante que você, ó, tá vendo? Olha só a quantidade de parcerias estratégicas que o projeto vem trazendo. Ó, Kenzo Labs, eu já falei da Kenzo no meu canal, tá? Falando sobre a listagem do token, volto a repetir, olha quanto cresceu esse token, pessoal. Olha o crescimento do token. Imagina aonde que não pode chegar esse token, que já cresceu mais de, sei lá, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, desde o crescimento... Deixa eu pegar a tela cheia aqui. Deixa eu só tacar aqui uma... Ó, mais de 17%, 18%, 20 mil%, pessoal. Isso daqui é um absurdo, tá? Você fala assim, tá, mas ele tem tendência de crescimento? Tá, se ele bater... Se ele bater, tá, pessoal, a auto histórica dele, nós estamos falando de 200%, 300%, 400%. Então você vai conseguir estar fazendo aí uma porcentagem que muita gente está procurando nos maiores atingentes do mundo. Óbvio que é interessante que você estude o projeto, tenha gestão de risco, coloque um capital que você possa, inclusive, até perder. Um capital que possa ser desvalorizado, porque nós estamos falando aqui de um projeto mais novo, tá? Mas quem não arrisca, volto a repetir, na Web3 você tem que ter o risco, você tem que ter esse risco, você tem que ir à procura de projetos que sejam diferentes, projetos que não estejam, né, de alguma forma, tão visto, né? Um projeto que às vezes está fora do radar. Olha só o crescimento desse token, né? Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla. É interessante, sim, né, trazer esses tipos de conteúdo. É sempre legal que vocês aprendam mais sobre a Web3. Foi assim que eu evoluí na minha vida, foi assim que eu desenvolvi melhor na minha vida, que eu consegui, inclusive, ter ganhos absurdos, né, nos últimos anos, que chegaram a passar de 300%, 400% ao ano, no geral, né, então, cara, tudo aqui, tá, pessoal? Tem a parte de portfólio, tem a parte dos markets, que eu fui ensinando pra vocês, falando aqui, a parte do tokenomics, tá, pessoal? Aí nós entramos no white paper, tá? A parte do white paper, ela é sempre realmente muito interessante, que vocês entendam mais. Repare que todos ali, os links dos contratos, tudo bloqueado, a distribuição de 39,72% de tokens bloqueados, tá? Pra estabilidade e sustentação do projeto, declaração do problema, uma solução, né, SolSex, desafio aí, enfrentado pelas SEX tradicionais. Então, ele oferece uma troca centralizada, lançada em blockchain solana. Caso de uso, pista de desenvolvimento, então, o projeto sério é um projeto que segue o roadmap, interessante eles dedicarem, mostrarem onde eles estão, a SEX da próxima geração, ganho em SolSex, em sistema de piquetagem, staking, eles possuem sistema de staking próprio, programas de afiliado, né, então vai ter as medidas de segurança também, modelos de governança, tá? Isso aqui é muito legal, governança baseada em tokens, benefícios de modelo de governança, a tokenomia do projeto, né, então distribuição e alocação que eu já tinha mostrado pra vocês, todo o site, todas as informações. Eu adoraria que você deixasse aqui a tua opinião a respeito desse tipo de conteúdo, desse tipo de plataforma, tá? O teu feedback é essencial pro crescimento desse canal. E eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos. Um forte abraço, tudo de bom pra vocês aí, menos do sempre, conhecimento enriquece, e não é só o bolso, não. Forte abraço, valeu, tchau, povo rico. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma